Repórter Bandeirantes. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Milton Neves, bom dia. Oi, Capriote. Antes de mais nada, eu não fiz ontem o concentração, nem o intervalo, nem o terceiro tempo, mas que eu vindo atentamente João Paulo Capelanes. É a primeira vez que eu acompanhei a jornada esportiva dele inteirinha, narrando Bahia e Grêmio. E eu entrei no ar durante o final do jogo para dizer que ele ganhou a nota 8,87. E quem inventou o seu Capelanes foi o senhor Capriote. Então, parabéns. A molecada que está chegando na Bandeirantes logo atinge os píncaros da glória. O Capelanes ontem arrebentou a boca do burro. E no mais, olha gente, no mais eu queria falar aqui do Luan. Aliás, um rapaz que eu nunca entrevistei. O jogador encruou, como a gente fala lá na minha terra. Mas, meu Deus, ele foi considerado o maior jogador da América do Sul. Arrebentou numa Libertadores da América pelo Grêmio. E agora ele está há 600 anos encostado no Corinthians e não joga. E aí, coitado, ele não tem direito nem de namorar. A torcida do Corinthians descobriu onde é que ele estava e parece que tinha oito moças lá, né? É, então. É, ele é artilheiro, pô. O Luan foi... Está aí nas redes sociais, coloquei nas minhas redes sociais também, a torcida caçando ele. Como se ele fosse um bandido, gente. O cara tem direito de namorar. Tem ou não tem? Ah, também, né? Não estamos vivendo aqui numa opressão danada, né? E, no mais, eu queria falar também do Bahia e do Grêmio. O jogo que nós transmitimos ontem, Bahia e Grêmio empataram um a um. Estava na cara que ia ser um a um, viu? Então é isso. Grande abraço para vocês e até amanhã. 6h52. Valeu, Milton. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.